Muitas pessoas me perguntam Samuel, olha só como essa minha planta está horrorosa O que eu faço? Ela está cheia de praga, fungo, pulgão, coxonilha Como que eu resolvo isso? Outras pessoas me mandam foto das suas plantas pelo Instagram perguntando o que está acontecendo com elas São horrorosas, estão queimadas, como resolver esses problemas? Então olha só que genial No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como resolver os problemas Evitando as pragas nas suas plantas Suculentas, folhagens, plantas que dão flores Fica aqui comigo que vocês vão se surpreender E ter um cultivo maravilhoso com plantas super lindas na sua coleção Vem comigo! Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Um Botânico no Apartamento Para que você tenha sucesso com as plantas Eu vou te dar 14 dicas Mas 5 delas são básicas São as regras de ouro Para que você tenha sucesso e nunca tenha pragas nas suas plantas Você tem que verificar a primeira coisa Qual é o vaso adequado para o seu tipo de planta Depois, qual é o substrato adequado para cada espécie de planta Que você cultiva na sua coleção Depois, o terceiro item As regras Elas são fundamentais Nunca de mais, nunca de menos Para cada tipo de planta O quarto item É a luminosidade O quanto de sol ou de claridade a sua planta precisa E o quinto e não menos importante item Adubação É sim, gente Todas as plantas precisam ser adubadas Exceto algumas plantas carnívoras No mais, todas elas precisam Então muita gente me manda foto das plantas super debilitadas Eu sempre faço essas 5 primeiras perguntas Se você me acompanha lá no Instagram O que você não me acompanha? Arroba um botânico no apartamento Me mande fotos e tire suas dúvidas Mas esses 5 parâmetros são de ouro Fundamentais Além desses 5 fatores Existem outros critérios que a gente pode usar Para não ter pragas no nosso cultivo Vamos aprender quais são? Um outro fator essencial para evitar a proliferação de pragas no seu cultivo É a ventilação adequada Isso é fundamental, pessoal As pragas amam lugares abafados Fungos proliferam quando não há ventilação Cochonilhas adoram lugares sem vento Então quanto mais vento, por exemplo, nas suculentas você puder proporcionar Melhor para elas É isso mesmo Elas amam lugares extremamente ventilados Em contrapartida As samambaias já não gostam tanto de vento Então tente protegê-las de correntes de vento muito fortes Porque elas precisam desse ambiente um pouco menos ventilado Sem ventilação nenhuma prolifera muita praga Evite Uma outra coisa que ajuda muito a evitar pragas nas suas plantas É literalmente manter juntos animais do bem As aranhas, por exemplo, são devoradoras de moscas E vários outros insetos As abelhas que vão polinizar as flores das suas plantas As joaninhas que comem pulgões e coxonilhas Ah, aproveitando Gente, tem uma ninfa de joaninha Uma larva de joaninha Bem grande Ela é grandona Parece uma coxonilha Caminha muito rápido E sai andando pela planta Não mate essa Ela não é coxonilha Ela é comedora de coxonilhas Tá bom? Cuidado com isso Bom, além disso tem sapo Sim, se você tem um quintal na sua casa Sapos são excelentes comedores de insetos Olha que genial Além disso tem os gongolos Ou piores de cobra Que produzem humus Sim, humus de gongolos Nas suas plantas Nas suas folhagens Não matem piores de cobra, gente E as minhocas também são excelentes nas folhagens Uma outra dica genial Que pouca gente fala É o cultivo de plantas repelentes Exatamente Elas repelem vários insetos Como, por exemplo, a citronela E a hortelã Não é genial? E se você tem um jardim Que está infestado de nematódeos Sabe como evitar? O tagetes O famoso cravo de defunto Evita a proliferação de nematódeos No cultivo Mas e se as pragas já se instalaram nas suas plantas? Evite agrotóxicos Evite inseticidas Tem muita dica boa aqui no canal Eu já falei da água oxigenada contra fungos E contra o estresse das plantas E o álcool isopropílico contra coxonilhas Pulgões Ácaros E também no auxiliar do controle de fungos Gente, eu vou deixar aí linkado pra vocês Esses dois vídeos sobre esses dois produtos São geniais Esse daqui está fazendo o maior sucesso Esse já fez muito sucesso E eu repito Álcool isopropílico 70% Tem que diluir quando você comprar esse daqui Eu ensino direitinho no vídeo lá Contra coxonilhas, tá bom? Basta seguir aquelas dicas Uma outra coisa que evita pragas nas plantas É a utilização de cobertura sobre o substrato Olha que lindeza o tamanhão Dessa barba de Moisés aqui Isso ajuda a evitar, por exemplo Algumas ervas daninhas Plantas que podem crescer aqui Não conseguirão Por causa dessa plantinha Garantindo a saúde dessa lindíssima Crassula ovata Uma outra coisa que eu já mostrei em vídeos É a caqueira de telha ou de tijolos Evita que o contato das folhas com a terra Gere apodrecimento É fundamental para o bom desenvolvimento das suculentas Também evitando algumas ervas daninhas Mas Samuel, e as folhagens? Como eu faço com elas? Olha só que lindeza essa locase amazônica, né pessoal? O que a gente coloca aqui pra cobrir os vasos? Casca de pinos Gente, isso é genial Ajuda a evitar que o substrato saia na hora das regas Ajuda também a acidificar o substrato Que essas plantas amam, inclusive Ah, aproveitando Outra regra fundamental Estão vendo essas folhinhas secas, gente? Arranquem Coxonilhas, pulgões, ácaros Amam essas folhas secas Evitem ao máximo de deixar aqui Você já viu em vários vídeos aí do canal Eu retirando as folhas velhas das suculentas Isso é essencial para que as pragas não fiquem nessas regiões Uma outra coisa fundamental Para manter a saúde das suas plantas Evitando as pragas É literalmente retirar as pragas Chamadas de ervas daninhas Essas plantas que crescem nos vasos E que você não tem interesse nelas Devem ser retiradas Porque elas competem por nutrientes do solo Evitando o desenvolvimento das suas plantas Para evitar aquelas pragas Que são os fungos gnates Que já tem vídeo no canal Que eu estou deixando nesse card agora Cultive plantas carnívoras Como essas lindíssimas do gênero pinguícola Elas são verdadeiras assassinas dessas pragas Uma dica primordial é saber o nome científico Ou popular da sua planta Sabe por quê? Somente com o nome popular ou científico Você sabe exatamente como cultivar as suas plantas Porque a partir desse nome Você sabe, por exemplo, onde a Monstera Adansone Ou onde o Anturium waroquianum vivem na natureza É fundamental tentar reproduzir as condições naturais No seu cultivo Uma outra dica genial É a verificação A manutenção constante das suas plantas Observando entre as folhas Virando o vaso E olhando se o substrato está de acordo Sempre é bom verificar Porque alguma praga Sempre pode fugir ao seu olhar Essa dica pode parecer uma grande bobagem Mas ela é fundamental para mim Eu considero ela essencial Você está passeando por um supermercado E viu uma plantinha debilitada Ai que dó Vou levar para casa para cuidar Não faça isso Você levará pragas Levará problemas para o seu cultivo Escolha realmente plantas super saudáveis Só leve plantas lindíssimas para a sua coleção E aí, gostaram dessas dicas? Tem alguma outra? Ficou na dúvida? Escreve para mim nos comentários Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Clique naquele sininho Para receber notificações Sempre tiver vídeo novo no canal Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Nos siga no Instagram No TikTok E também no Pinterest Tem coisa muito legal por lá também Lembrem-se daquilo que eu sempre digo Presentei com plantas Elas são o melhor presente Vamos fazer todo mundo feliz Um grande abraço para vocês!